Você também fez uma pergunta para o Suplicy, que derrubou o Suplicy. A pergunta era conjunta, era para todos. Isso. Não, você perguntou do preço do pãozinho. Então, eu falei para todos. Qual é o preço do leite, do pãozinho e do feijão? Isso. Era uma pergunta coletiva. O Fernando Henrique disse, olha, eu não sei, é minha mulher que compra e tal. Aí ele chegou no Eduardo Suplicy, que era meu colega de trabalho na Folha, e ele, com aquela rapidez que o caracteriza, ele disse, olha, pãozinho eu compro lá, eu compro custar, sei lá, como se ele dissesse hoje um pãozinho custa 50 reais. Ele falou, custa 50 reais na confeitaria Metro, na Rua Augusta, que o senhor manda o seu mordomo comprar. Na época, essas perguntas que você fez chamaram muita atenção. E foram um marco, porque ela significava, de certa forma, uma manifestação de uma independência, de jornalismo como um todo, e fazer esse tipo de pergunta, que muita gente queria fazer, mas, ao mesmo tempo, muita coragem de sua parte em fazer naquela situação. Não sei se foi coragem ou loucura. Ou loucura. Mas aí, por exemplo, os candidatos todos diziam que eram candidatos... O mote daquela campanha era assim, carestia. Custa caro, difícil viver, era feira. Então, se o mote era carestia e todos invocavam a carestia, eu quis saber se ele sabia, nenhum deles sabia. Tinha um candidato lá, que acho que já se foi, esqueci o nome dele, era um pastor, que se dizia o candidato dos pobres. Não eram pobres, desvalidos, esqueci, era um candidato dos pobres. Depois descobriu que ele tinha 150 casas de aluguel, 150, ele acabou preso. Era um candidato que, depois do Silvio Santos, queria disputar a eleição, ia entrar no nome desse ilustre senhor. Desse ilustre senhor. Se a gente considerar que aquelas perguntas, como você lembrou, tiveram, carregaram uma dose de loucura, de ousadia, de coragem, de lá para cá, você acha que os jornalistas continuaram a fazer perguntas corajosas aos poderosos e às autoridades, especialmente? Ou houve um tempo em que deu uma retraída depois disso? Hoje voltou? Que avaliação você faz? Eu vou aproveitar a liberdade da internet. Vou dizer o seguinte. Com as dificuldades de caráter financeiro, econômico-financeiro, a imprensa, claro, não ficou fora disso. E a imprensa criou um vínculo de dependência muito grande do Estado brasileiro. Há incluído a presidência da República, governo do Estado e prefeitura. Uns mais, outros menos. Então, se você prestar atenção, aí você que acompanha o noticiário, você vai ver que, não que os jornalistas perderam a capacidade de perguntar, mas há um cuidado especial no trato com os políticos brasileiros. Porque, na verdade, o Estado brasileiro, que é gestionado por essa gente, acaba sendo a tomada que fornece energia para emissoras, para jornais. Então, eu acho que a independência dos jornais, rádios, televisão no Brasil está comprometida por essa presença muito grande do anunciante Estado. O Estado como um todo, o Estado brasileiro. Eu acho que era menor, digamos, em 1985, apesar da época do regime militar. 85 foi o fim. Eles pressionavam, mas era diferente. Nem todo da Folha, 5% da publicidade era estatal, no tempo que eu era editor-chefe. Então, se o governo cortasse, tanto fazia. Como hoje nós estamos vivendo uma crise, digamos, as emissoras têm um cuidado reverencial. É um cuidado reverencial. Você vai perceber que empresas de comunicação que antes apoiavam o Bolsonaro, o Bolsonaro passam lentamente a apoiar o Lula. ou tem um período de transição. Um período de transição. Falam que é benefício do Brasil e tal, e começa uma mudança. Também isso, às vezes, obriga a uma mudança das chefias.